E aí que você sai de casa em busca de um salão de cabeleireiro Você encontra aqui no Hair Z Além de cabeleireiros, fazer pé, mão, cabelo e tudo mais Você também tem um centro estético corporal e facial Tudo isso ao seu dispor Não é isso, Dri? É isso mesmo, o Hair Z é um espaço completo Onde você encontra todos os serviços Desde masculino, no cortes e barbas A gente tem também estética facial e corporal Venha conferir, venha nos conhecer Ligue a gente já! Qual o telefone? 3207-3486 Hair Z sempre cuidando da sua beleza Venha conferir!